RKA4JL Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as notícias e outros gêneros jornalísticos. Dentro de uma notícia, nós podemos ter várias maneiras de representar aquilo que está sendo noticiado. Numa notícia impressa, como um jornal, nós temos textos e imagens. Por exemplo, você já folheou um jornal? Já passou páginas por páginas e conseguiu ler todas as notícias que ele continha e todas as imagens que ilustravam as notícias? Bom, existem muitas maneiras de transmitirmos notícias. Um jornal impresso é um tipo de jornal bastante antigo, mas, às vezes, também podemos encontrar notícias em meios digitais, como em nossos celulares e computadores. Num jornal impresso, temos, além da notícia, fotos para ilustrá-la. Temos também charges, ilustrações que levam humor para a notícia, tratando sempre dos acontecimentos recentes ou, até mesmo, cartas de leitores e artigos de opinião de jornalistas ou professores. Um site na internet é um pouco diferente de um jornal impresso, não em seu conteúdo em si, mas acontece que, em um site na internet, temos diferentes mídias para acessarmos as notícias. Enquanto que, no papel, temos apenas textos e fotos em um site na internet, além dos textos e das fotos, temos também vídeos, hiperlinks e, até mesmo, arquivos para download. Bom, nesse vídeo, iremos falar sobre as notícias e outros gêneros jornalísticos. Não iremos focar muito na diferença entre um jornal impresso e um site na internet. O importante é que a gente entenda que, tanto um site jornalístico, quanto um jornal impresso ou, até mesmo, uma transmissão no rádio ou na televisão, buscam sempre trazer para a gente os acontecimentos diários através das notícias. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais, agora, no vídeo e tentar entender qual é a relação da notícia com todos esses gêneros jornalísticos, tudo bem? Bom, para quem não é acostumado, abrir um jornal impresso pela primeira vez talvez seja um pouco confuso. Isso por conta da quantidade de informações que ele traz para a gente. Se formos prestar atenção nessa imagem, conseguiremos entender um pouco melhor como funciona o formato impresso. Nele, conseguimos ver blocos de texto em que as notícias são transmitidas para o leitor. Às vezes, conseguimos encontrar também, num jornal impresso ou em jornais digitais, imagens e gráficos que auxiliam o leitor na compreensão da notícia. É importante que a gente saiba que, seja num jornal impresso ou seja num jornal digital, a notícia é o principal do seu conteúdo, porque é ela que guia tudo o que vai ser dito. Vamos falar agora de alguns dos gêneros jornalísticos que compõem o jornal. Dentre eles, nós temos a reportagem, o artigo de opinião, o editorial, a crônica, a carta de leitor e a charge. Uma coisa que precisamos saber antes de entendermos estes gêneros jornalísticos é que todos eles giram em torno da notícia, ou seja, giram em torno dos acontecimentos recentes. Além disso, um jornal possui a função não só de informar, mas também de nos fazer refletir perante os acontecimentos atuais. Bom, a reportagem é um texto jornalístico aprofundado, mas detalhado sobre um assunto. Uma reportagem pode ser assistida tanto na televisão, quanto escutada no rádio ou lida em um jornal. Já o artigo de opinião, como o nome mesmo diz, é uma forma de transmitir os acontecimentos recentes de acordo com a opinião de quem escreve. Ou seja, aquele que escreve um artigo de opinião busca mostrar aquilo que ele acha de acordo com o assunto abordado. Já o editorial pode se parecer um pouco com o artigo de opinião, porém, ele não costuma demonstrar apenas a opinião de um jornalista. Jornais ou revistas costumam possuir a seção editorial para transmitir a opinião do jornal como um todo. Ele também possui a função de informar, como a reportagem. Porém, como artigo de opinião, não precisa ser neutro ou indiferente com os acontecimentos. Na verdade, o editorial demonstra o que o jornal acha. Já a crônica é ainda mais livre do que a reportagem ou artigo de opinião, isso porque é um gênero jornalístico literário. Uma crônica pode tratar sobre os acontecimentos recentes, mas também sobre o cotidiano, sobre costumes, a vida social e acontecimentos banais do nosso dia a dia, sempre com a perspectiva daquele que a escreve. É muito comum encontrarmos figuras de linguagem ou outros elementos de estilo em uma crônica. Como o jornal possui a função de nos informar sobre os acontecimentos atuais, a crônica pode servir não só para informar, mas também para nos fazer refletir sobre esses acontecimentos. Bom, já a carta de leitor é uma parte diferente do jornal. Isso porque ela não é escrita pelo jornalista ou pela redação do jornal, mas sim pelo próprio leitor. Através desse tipo de carta, o leitor que acompanha o jornal tem um espaço para demonstrar o que pensa. Já uma charge consegue levar para um jornal um elemento de humor, através de narrativas e ilustrações. Aquele que produz uma charge busca, através das ilustrações, lidar com uma notícia de maneira satírica, levando humor para o jornal. Entendeu? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula e conseguido entender os vários gêneros jornalísticos que compõem um jornal. A gente se encontra em um próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!